Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia e olha, estão desmantelando o Bahia. Essa que é a verdade gente, estão desmantelando o Bahia, mais um jogador pode estar de saída. Trata-se do zagueiro Luiz Otávio, uma grata revelação na zaga do Esquadrão de Aço. Já conto essa história pra você, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Esquadrão. Se inscreve no canal, hein? Canal RK Bahia está chegando a 5.200 inscritos. Se inscreve no canal, dá joinha, deixe seu comentário, participe do canal, porque esse canal é feito pra você, torcedor do Bahia. Música Pois a dupla de zaga do Bahia de 2021 pode ser desmantelada. Conte não fica no Bahia e o Botafogo está sondando Luiz Otávio, um grande destaque aí do Bahia na temporada. A contratação de um zagueiro está no topo da lista aí de prioridades do Botafogo no mercado da bola, com a possível negociação de Canu para o Corinthians e a saída de Gilvan. Então Luiz Otávio é um dos nomes da mira e viável para a temporada. Por quê? Porque não possui um salário astronômico e provou aí que pode agregar a equipe do Botafogo. E já não basta que o Nino Paraíba também saiu do Bahia ontem, né? Então estão desmantelando o Bahia mesmo. Cinco jogadores se reapresentaram ontem, antes do fim das férias no Bahia e treinam aí com sub-23. Denis Júnior, o goleiro, líder, o zagueiro, Luizão Douglas Borel e também o volante Lucas Araújo trabalham no CT Evaristo de Macedo, sob o comando aí do português Bruno Lopes. Quem também participa dos treinamentos, né? Desde a semana passada é o recém-contratado Luiz Henrique. Primeiro reforço aí para 2022. Além dele, duas novidades, né? Para a temporada, o lateral esquerdo Djalma e o volante Rezende. É o Bahia se preparando aí, né? É o Bahia se preparando para a temporada 2022, já sem muitos jogadores aí que eu considero como os pilares do Bahia, né? Que eram o Nino Paraíba, o Conte, Luiz Otávio pode estar de saída, o Giba Gol, né? Que também deve sair, além do Rossi também. Tá aí, torcedor do Bahia, essas são as primeiras do dia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E, claro, te inscreve no canal, te inscreve no canal porque o canal está crescendo. Vamos chegar rapidinho a 10 mil inscritos nesse canal antes do final de 2022, que é a meta do ano que vem, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.